O abraço dos meus braços Outro amor não tem espaço Nele só cabe você Em nenhuma outra vejo O desejo dos seus beijos Que completa meu prazer Feito o orvalho, o capim O beijar, flor e o jazim Eu não vivo sem você Só de imaginar eu choro Se eu perder quem eu adoro É assim que vou viver Feito a terra sem a chuva E o vinho sem a uva E o leiro sem viola A mulaca sem o bamba Rio de Janeiro sem samba E o craque sem a bola Feito o peixe sem o rio Marinheiro sem navio E o céu sem as estrelas Sem você não sou capaz Sou tudo isso e muito mais Se um dia eu perdê-la Eu não vivo sem você Sem você não sei viver É grande o meu engano Dizer que não te amo Que o nosso caso não dá certo Faço tudo pela gente E nunca estou contente Se não te tenho por perto Passam noites, passam dias Só aumenta a agonia De pensar em te perder Eu não sei mais o que faço Preciso do seu abraço Não sou nada sem você Minha vida é incompleta Sou arco sem a flecha Sou pecado sem perdão Sou amanhecer sem dia Sou amor sem alegria Sou amor sem a paixão E embriago na saudade Vivo sem felicidade Sem você eu não sou eu Márcio que está me matando Não me deixa aqui chorando Volte pelo amor de Deus Valeu, gente! Obrigado!